Dvd de 20 anos chegando Vamos ver uma liga, o Moeta e o Henrique Batista Olha aqui, me prometeu 25 músicas Estamos esperando gravar pelo menos umas 20 dessas Mas vamos seguir todas as vezes Não era eu Confundiram o meu carro Minha roupa, meu sapato Te juro não era eu Minha roupa, meu sapato Não me deixe só 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 Não me deixe só